Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do American Trucker Vamos fazer mais uma viagemzinha de carro Estamos ai de volta com a nossa BMW BMW X6 X6 Lindo hein cara? E como prometido, olha o que temos aqui atrás Vamos viajar de trailer pessoal, olha que legal Bonito hein? Um trailerzinho ó Bem bacana Partiu, vamos acampar cara Vamos fazer uma viagemzinha de 500km É longa hein pessoal, estamos aqui no Opa Estamos aqui no Arizona Vamos para uma cidadezinha nova aqui do Arizona mesmo Que a gente não conhece Partiu cara, viagemzinha longa até hein Vou deixar o GPS ai do lado Já que o carro não tem Infelizmente Cara, eu tenho que dirigir com cuidado mano Estamos com esse trailer ai Eu não sei se ele vai desestabilizar e tal Sai dai mano Olha que legal Olha que legal Pra cá né Então partiu pessoal Opa Partiu e peguei a estrada de trailer mano Vamos ver se a gente arranja um lugarzinho ai pra acampar Opa Peguei a Interestadual 8 Vamos nessa DLC Arizona Que legal cara Se você quer o download ai Vai no vídeo passado Eu vou tentar colocar nesse vídeo ai também Mas Opa Valei amiga Mas caso eu não coloque Vamos no episódio passado Onde a gente fez a primeira viagem com esse carro Que eu li que ta lá Beleza É meio pesado cara Parece que é 200M Mas vem o carro e vem esse Essa carretinha atrás Esse trailer ai E o carro corre ai pessoal Nossa Eu peguei uma reta aqui jogando em off Quando eu tava vindo Pra essa cidade buscar essa carga Esse trailer Mano peguei uma reta Eu coloquei 200 212 véi Muito foda Olha que bacana cara Trailizinho bonito né A pena que não da pra ver lá né Não é GTA né Vamos dirigir Na cautela mano 120 tá de boas Agora se eu já pegar uma reta A conversa é outra né mano Cara Agora A range rover Se não me engano Ela também tinha um engatezinho desse cara Se pá depois Eu vou trazer ela de novo hein pessoal Puxando esse trailer ai Que que vocês acham Dizem nos comentários Se vocês querem ver cara Eu vou tentar né Já que os mods são separados Eu posso tentar Aí a gente faz mais uma viagem de range rover Puxando o nosso trailer né mano Pra explorar ai os Estados Unidos Casas sobre rodas Deixa eu ver as informações aqui Estamos indo para a Sierra Vista Ah Tem que ir reto Ok E óbvio que conta como um frete né mano A Nintendo vai ganhar Bom pessoal Esse trecho tudo é novo hein É tudo inédito ai Pra gente aqui no canal Então vamos curtindo os cenários Aproveitando a viagem ai Dá pra ver a carretinha lá Pelo retrovisor ó Show de bola Bonitinha E ela tem uma animação cara Vamos ver se na hora de descarregar Se aparece lá Tamo bem de combustível Saída 10 pra Tucson Deixa eu prestar atenção Que vocês estão ligados Que eu me perco fácil né mano Nesses viadutos Pronto Pronto tem uma área de descanso Ah mano Essa parte aqui ainda Não é nova não hein Dá pra ver do outro lado Que tem uma Uma faixazinha amarela A gente já passou por aqui Mas Sentido contrário Esse sentido que a gente Tá indo pra lá É de certa forma É inédito mesmo A gente já pegou A gente já pegou Essa interestal do lado 10 Só que no sentido contrário Ó 120 E tamo puxando a carretinha Falou seu polícia Tamo no limite Me confundi aqui Eu já ia subir no viaduto Que ia dar na mesma Olha que ronco delicioso Deixa eu diminuir aqui Cara Eu ia tentar botar 200 Aí pra vocês Mas Mesmo com a carretinha Né cara Mas Não dá não E agora Nugales Não Tem que ir reta aqui mesmo É Tô falando que eu sempre Me confundo Nesses viadutos Cara Agora é tudo trecho novo Olha lá Tudo novidade Deixa eu até ir já Pra faixa da direita Pra gente ir de boas Aqui só curtindo Olha que legal Opa Faz isso não mano O caminhãozinho me fechou Quase dá ruim aqui Estradinha boa Estradinha boa Já estamos chegando Cierra Vista Ó Tem uma área de descanso aqui Uma oficina Show Olha lá A gente pode parar Mesmo com o sinal fechado Pode Pegar a direita Ali Vamos dar uma exploradinha aqui Rapidinho Vamos dar uma olhada aqui Nessa parada de caminhão Tem um posto Bacana hein Era um bom lugar Pra gente passar a noite Se estivesse viajando mesmo Olha aí Tem carro e tudo Mas de boas vai Vamos logo Tem um hotel aqui Mas nem precisamos né mano Nossa hotel Tá aqui no fundo Nossa aqui É porque eu tô em cima da faixa Mas se vocês olharem bem É permitido a gente ir pra direita E pra esquerda Pra onde vamos ir Reto também Olha lá Isso se eu conseguir atravessar né Deixa eu ver se alguém vai me dar preferência aí Valeu amigão Valeu Também só deixou passar Porque eu tranquei ele Vamos lá que tá anoitecendo já hein Tamo chegando em Sierra Vista Eu pensei que ali já era trecho urbano já mano Opa Sinal tá vendo mano Sinal tá vendo pra nós Fechou Cadê a empresa cara É do outro lado ali Bom pessoal É isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Uma viagemzinha de trailer Vamos só Eu não vou estacionar É difícil estacionar esse trailerzinho aqui Quer dizer Eu vou tentar vai Tem uma animaçãozinha Vamos ver se vai aparecer Vai mano vai Não custa nada Ok Ok Vamos parar aqui Vai Bonitinho cara o trailer Opa Olha aí Tem que ser Calma mano Devagar Devagar É difícil cara Parece que não Mas é Olha aí Olha aí Olha como ele estaciona Nossa velho Eu quero tentar estacionar Pra mostrar A animação Pra vocês Agora vai hein pessoal Agora vai Nossa velho Que legal mano Valeu pessoal Que legal mano Que legal mano Que legal mano Que legal mano Obrigado.